Música Estamos aqui agora no Mundial de La Bière com o grande vencedor da noite, do evento O Saulo Danto Herpia ganhou com a Nikita, é uma ruxa imperial stout com lactose, cacau e cereja Saulo, fala um pouquinho pra gente, o que levou você a fazer essa cerveja sensacional? Poxa, é a busca sempre por novidade, tendência no mercado, risco de lactose era uma coisa que a gente viu nos Estados Unidos E, poxa, tinha que fazer, a gente busca sempre inovar e pra gente é uma alegria muito grande ter sido coroado com essa medalha E agora é só comemorar Então galera, esse foi o plantão do Breja Manicos com a grande vencedora Segue a gente aí e fica ligado, um abraço Música 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 Música